Música Quero compartilhar uma experiência que eu tive na minha vida, uma experiência incrível, né? Eu estava no Habibs ali da estrada do Campo Limpo, comendo com a minha filha E ela brincava num playground, coisa de criança E teve um determinado momento que ela comia e jogava fora, né? E eu falei pra ela, filha, o pai já passou fome Eu sei muito bem o que é isso, essa comida que você joga aqui Ali atrás vai ter alguém que vai pegar no lixo, então não faz isso Ela, graças a Deus, ouviu, pediu desculpa E depois terminamos de comer, ela brincar Fui pra casa, só que eu não entrei na rua da minha casa Eu entrei uma rua depois, eu falei, ah, vou dar mais uma volta com ela Entrei na rua do posto, na rua do posto tinha um mendigo Tinha um rapaz dormindo lá e eu, sem falar nada pra minha filha Eu fui... eu voltei até o Habibs Lá no Habibs, eu peguei algumas esfirras, peguei um suco e levei pro mendigo E falei pra minha filha levar pra ele, ela não quis levar Ela não quis levar pro rapaz que estava dormindo lá Ela ficou com medo, eu falei, por que você está com medo do rapaz? É só um... É uma dor de rua Por algum motivo ele está ali Ele não vai fazer nenhum mal pra você Ela titubeou, ela começou a chorar e não levou Enfim, eu fui levar lá, só que eu senti De falar da palavra de Deus pra aquele rapaz que lá estava Aí eu falei pra ele assim, tudo bem meu amigo, eu sou o Fernando Perguntei o nome dele Não me recordo agora, desculpa E eu fui e falei pra ele assim, eu conheço um Deus que cura, salve e liberta Porque o diabo ele só veio pra roubar, matar e destruir E eu... eu te garanto, eu dou a minha palavra Se você fizer uma aliança com esse Deus que eu sirvo Ele vai restaurar, vai restituir tudo aquilo que você perdeu Né? E foi bacana, ele me ouviu Eu estava indo pro carro assim, ele me chamou Falou assim, cara, muito obrigado aí, ninguém me chama pra falar de Deus As pessoas têm um certo preconceito Me ignora Às vezes me nega até um copo d'água Mas você me surpreendeu aqui, rapaz Enfim E fui pra casa, né? Um tempo depois, acredito que um ano depois Eu fui fazer show no Rio de Janeiro E eu lembro até o portão Eu estava no portão 6 Estava indo pro embarque E um rapaz me chamou Um rapaz muito bem vestido, trajado Junto com outra senhora E o rapaz me chamou E falou, Fernando, tudo bem? Eu falei, tudo bem, meu amigo Você lembra de mim? Ele olhou pra mim assim, de cima a baixo Posso dar um abraço? Eu falei, claro que pode, tudo bem E na hora eu falei, mano, que esse cara O cara deu um tchan Na verdade é muito complicado isso As pessoas falam comigo Algumas vezes Eu não lembro de todo mundo Enfim Aí esse rapaz se virou pra mim e disse Fernando, eu sou aquele mendigo Que estava, eu sou aquele rapaz Que estava num posto Dormindo Que você veio falar da palavra de Deus E trouxe umas encerras pra mim Eu quero que você saiba que A minha vida começou a mudar A partir daquele dia Eu comecei a caminhar com Jesus Eu comecei a andar com Deus De uma maneira que eu nunca na minha vida imaginei Ou esperava Eu quero te agradecer Bom Então Isso é uma resposta de Deus pra minha vida Eu espero que essa palavra Ela venha de alguma maneira Poder Servir pra você de alguma maneira Pra que você Tive a oportunidade de falar do amor de Deus pra alguém Fale Faça a diferença na vida de alguém Então eu pude ver ali O quanto Deus é maravilhoso Ele é poderoso Né É Às vezes eu fico meio impressionado Como é que você fala que ama o irmão Que você vê Você fala que ama a Deus que nunca viu E você não consegue amar a pessoa que você vê É isso Essa é a minha mensagem pra você Eu espero que Que de alguma maneira essa palavra ela vem entrar no seu coração E que a partir de hoje você toma uma nova postura Você faça a diferença na vida de alguém Não distrate ninguém Não julgue ninguém Porque a palavra em Mateus 7 diz que não julgais pra não ser julgado À medida que você medir Você também será julgado Muita paz Um beijo no seu coração Que Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo Muito obrigado Mais Luz 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 Obrigado.